Amores da minha vida, quem aí tá animado pra fazer receitinha hoje? Porque eu vou ensinar a fazer, gente, um almoço muito rápido. Sabe aquele almoço vapt-vup-t, quando você tá com aquela fome, mas você não sabe o que fazer, gente? Faça essa macarronada, que fica simplesmente deliciosa e feita apenas aqui na frigideira, tá bom? Então, sem mais delongas, meu povo, bora começar essa delícia! Bom, gente, o que vocês vão precisar? Bom, a panela já está aquecida, vamos acrescentar 150 gramas de bacon, bem picado assim, ó. Vou deixar em fogo médio e é aquela coisa, tem bacon que ele solta bastante gordura e tem bacon que não. Se você observar na sua casa que o seu bacon, ele não está soltando gordura, você joga um pouquinho de azeite, tá bom? Que vai ficar perfeito. Bom, gente, olha, já ficou bem douradinho o nosso bacon. Agora eu vou acrescentar um gomo de linguiça calabresa picada. Uma cebola pequena picada. Três dentes de alho. E, gente, um tomate picado. Vamos agora refogar bem. Olha, amores, já refogamos bem. Olha como já desmanchou o tomate. Hum, que cheirinho maravilhoso. Agora, eu vou dar uma temperada. Vou usar um pouquinho de açafrão, pimenta do reino, tempero baiano. Lembrando que os temperos, eles são a gosto, tá? Você pode usar o que você já tem que acostumar na sua casa. E vou também, gente, acrescentar uma colher de sopa de ketchup. Vamos dar uma refogadinha. Vamos precisar, gente, de dois sachês de molho de tomate pronto. Vamos precisar também de uma caixinha de creme de leite. Aqui, meus amores, eu gosto de acrescentar um pouquinho de açúcar, tá? Pra tirar a acidez do molho de tomate. Vamos dar uma mexida. Aí, o que vocês fazem? Como a linguiça calabresa, o bacon, já contém sal, vamos deixar dar uma leve fervida aqui. E aí, você experimenta. Veja se precisa ou não acrescentar um pouquinho de sal, tá bom? Bom, gente, olha, já começou a dar uma fervida. Eu experimentei e coloquei só um pouquinho de sal, tá bom? O macarrão, eu cozinhei meio pacote. Você vai acrescentando e mexendo. Bom, e agora o que eu faço, gente? Aproveita que tá fervendo. Pica assim, ó. Ou pode ser ralada também a mussarela, tá? E vamos mexer. E almoço pronto! Pronto, meus amores. Gente, pensando em uma receitinha super fácil de fazer e que, ó, tem um cheirinho maravilhoso, aquele tipo de comidinha que já invade a cozinha toda, sabe? Fala sério, macarrão nada com bacon e linguiça calabresa? Não tem pra ninguém, né? Então não esqueçam, se fizer essa receitinha ou outras aqui do canal, já me marca lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar ir lá conferir. Meiga beijo, amo vocês e até a próxima! E eu vou ficar daqui só fazendo à vontade. Gente, olha isso, ó. Nossa! Que perfeição! Muito bom! E aí E aí E aí E aí